Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom sábado! Hoje aqui no Calgary Home Garden Show Mostrarei muitas coisas dessa feira maravilhosa aqui em Calgary Let's go! Só começou, hein? E aí, quem está com a garagem bagunçada E precisa dar um trato aí pro Spring que tá chegando Summer Olha isso! A organização dessa garagem Música 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 Legenda Adriana Zanotto